A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL P conclusions BOB, HURLN de conflito e guerra. O recrutamento de essas pessoas foi para a principal purpose de explotar. Explotar as donor-victimas e a remoção de seus órgãos para esse propósito. A principal motivação para a explotar a pobreza e indigente e vulnerável foi a oportunidade de profissão e humanidade. Em todo sentido, este foi a cruel harvest da pobreza e da pobreza na nossa sociedade. O paradoxo é algo importante que o primeiro tempo os bancos foi censurado na Balcan, com uma história que e também a comunidade e a população da população. Mas, por outro lado, é muito importante que no futuro, eu acho que, no futuro, não é só para esses casos que são tratados de comerciais e órgãos, mas também os outros que estão em torno da guerra, poderíamos acompanhar através dos acontecimentos que estão acontecendo.